Leva o Nino pro atro, eu cuido do Adrian. Deixa o controle comigo, por favor. Ah, Adrian? 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 Oi. É, nós temos que ir. Muito perigoso ficar aqui. Posso colocar uma roupa antes? Sim, é claro, pode sim. Ai, não, espera, é claro que pode. Cadê o meu filho? Ah, ele tá vindo já, ele tá com a Ladybug. É a minha mãe no aniversário de 17 anos. Era bem bonita. Ela tem os meus olhos. Eu já volto. Ah, meu Deus, o que era aquilo? Era amor? Vamos. Plague, mostrar as garras. Ah, não. Nathalie, estão vindo? Ah, não. Ah, não. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.